Se vocês não sabem, quando você trabalha com isso, o seu cérebro fica mais criativo. Por isso, vamos trabalhar. E olha o que eu aprendi. Que quando você está muito preocupado, se você colocar as duas mãos na cabeça, observe. Nós vamos rir e vocês vão perceber que vocês não conseguem pensar em mais nada além de rir. Vamos lá? E se alguém vier com alguma confusão para você encerrar o problema, convide ele para rir e falar. Somos bravos. E agora, bem ligadinho, vamos trabalhando. Teríamos todos um dia mais feliz aprendendo que rir a gente fica mais engraçado. Olha! Aplausos